Plante a semente Samba da gente, samba que é flor e raiz Regue a semente do samba e colhe a contente O fruto de ser mais feliz Planta que brota lá no sol e nos corações Flor reluzente que enfeita os nossos quintais Coisa da gente, broto e semente Que nasce inocente e não morre jamais Ah, mangueira que frutificou Salgueiro que tanta gente abrigou E o sombrear da tamarineira Aquela sementeira E o samba espalhou A rosa de ouro Trotou na garoa Portela nos deu Candeia que madeira boa Se o tronco nogueira É nona madeira O paulo é pinheiro Que nunca envergou São flores, perfumes e cores Que exalam do samba E encarnam a vida São raras, realmente raras Docemente e clara Beleza que afaga Que nunca se apaga Guerreira da raça Não canso de ouvir São lindas Todas têm a sina Tal flor clementina Que é ser de Jesus E ainda Inspiram as rimas Que hoje compus Plante a semente do samba Samba da gente Samba que é flor e raiz Regue a semente do samba E colha contente O fruto de ser mais feliz Planta que brota lá no sol Nos corações Flor reluzente Que enfeita os nossos quintais Coisa da gente Broto e semente Que nasce inocente Não morre jamais Ah, mangueira que frutificou Salgueiro Que tanta gente abrigou E o sombrear Da, da marineira Aquela sementeira Que o samba espalhou A rosa de ouro Frotou na garoa Portela nos deu Candeia que madeira boa Se o tronco Nogueira É nona madeira O pau é pinheiro Que nunca envergou São flores Perfumes e cores Que exalam do samba E encantam a vida São raras Realmente raras Docemente clara Beleza que apaga Que nunca se apaga Guerreira da raça Não canso de ouvir São lindas Todas têm a sina Da, da flor Clementina Que é ser de Jesus E ainda Inspiram as rimas Que hoje corpus E ainda Inspiram as rimas Que hoje corpus E ainda Inspiram as rimas Que hoje corpus Lá, 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 Obrigado.